Música 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 Tudo é certo! Não, eu não quero ouvir mais desculpas! Eu só quero vocês de novo! 10 mil motivos pra desistir Das palavras por mim Você não quer tentar reparar O seu passado quebrado já Não compreende seu coração Que o tempo escorre com suas mãos Desculpas, não vão disfarçar As cicatrizes que vão ficar Se não dá pra perdoar Procurar Solte o peso que não deixa você pulpar Pra que esse jogo errado De discutir quem é culpado Memórias vão se apagar A cada dia se afastar A direção tem que mudar Pra do remorso não afundar Você precisa só frear Pra dos seus erros se livrar Se não dá pra perdoar Procurar no ar Só nos desculpas Só nos desculpas O que não deixa você pulpar Não, eu não quero ouvir mais desculpas Nós só vamos deixar Eu só quero vocês de novo Um 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 O CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí